Boa tarde pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, para que o mais breve possível a gente possa voltar à nossa normalidade. Eu vou relembrar a vocês como é que a gente trabalha com produtos notáveis, que está relacionado com as questões 11 e 12 do material de vocês. Então, produtos notáveis. A gente aprendeu ano passado 3, o quadrado da soma de dois termos, que resulta em primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Um exemplo disso, com letras, x mais 2 ao quadrado. Então, vai resultar, primeiro termo ao quadrado vai ficar x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes x, 2x, vezes 2, 4x, mais, segundo termo ao quadrado, 4. Está resolvido o produto notável. Agora, um exemplo com números, que é o que vocês vão usar nessas questões. Por exemplo, se eu quero descobrir quanto que é 13 ao quadrado. Quero fazer de cabeça, quero fazer mais rápido. 10, ou aplicar o conceito de produtos notáveis. 10 mais 3 ao quadrado. Isso aqui resulta no 13, tem dois termos que vêm aqui. Então, faz a mesma operação. 10 ao quadrado é 100, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vai ficar 2 vezes 10, 20, vezes 3, 60. Mais 3 ao quadrado, 9. Então, 169. Então, assim que se aplica o produto notável. O segundo que a gente estudou no ano passado, foi o quadrado da diferença de dois termos. A única diferença que é o anterior, que aqui tem um menos agora, que é a diferença. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. De novo, um exemplo com letras. Y menos 4 ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado. Como tem um menos aqui, vai aparecer um menos aqui. Duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, vai ficar 2Y vezes 4, 8Y. Mais 4 ao quadrado, 16. Ou seja, só seguir essa forma. Depois, agora a gente vai fazer a mesma conta com o 13 aqui, só que a gente agora vai chegar no mesmo resultado usando esse produto notável. Por exemplo, para mim formar o 13 ao quadrado, por algum motivo eu quero fazer assim, 20 menos 7. E o resultado aqui também dá 13. Tem dois termos e tem um menos, que vem aqui. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Menos. 2 vezes o primeiro, vai ficar 40. Vezes 7, 40 vezes 7, 280. Mais, segundo termo ao quadrado, 49. Ou seja, isso menos isso, vai dar 120. Mais 49, 169. Ou seja, chegou na mesma resposta. E o último produto notável que a gente estudou era o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, se eu tenho uma conta assim, A mais B vezes A menos B. A soma pela diferença, ou seja, tem um de cada um e não está elevado ao quadrado, tá? Então, ele está nesse formato. O resultado aqui vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Um exemplo com letras. Y menos 3 vezes Y mais 3. Notem, aqui tem mais, aqui menos, aqui menos, aqui mais. Não faz diferença, só que cada um tem que ter um sinal diferente. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, tá? Onde a gente aplica isso? Por exemplo, 19 vezes 21, tá? Aqui a gente poderia fazer, aplicar uma multiplicação, mas se a gente quiser montar o produto notável, fica bem mais fácil. Por exemplo, eu tenho que ter um mais e tenho que ter um menos. E a minha resposta, para me informar o 19, um jeito rápido. 20 menos 1, daria o 19, que vai multiplicar o 21. 20 mais 1. Tenho o primeiro termo e o segundo termo que são iguais. O segundo e o segundo que são iguais. Sinais opostos, então eu posso usar aquela forma. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Ou seja, vai ficar 400 menos 1, que dá 390. 49. Qualquer dúvida, tem meu contato lá na página da escola. Dúvida, eu tô à disposição.